Se eu demoro Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só seu nome quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto no infinito Dizer que o meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Meu bem Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Eu grito só Eu grito só Eu grito só Eu grito só